És o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor, és o meu Senhor, meu Salvador. E és o Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és tu. Nunca me separarei do teu grande amor, és o meu Senhor, meu Salvador. Tu és Senhor, o meu Salvador.